A CIDADE NO BRASIL 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 Se o português A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre bem disposto Se já está no centro Fazer montadinhos É o segredo É o teu segredo Surregar o desgosto Fazer o céu Sempre bem disposto Filhas e mulheres Sempre me amo São todas e mães Ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Conce o que demora Dois antigas É até que chora É até que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens É o teu segredo É até que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens É o teu segredo É o teu segredo É o teu segredo E o vento E o vento E o vento Calante-me triste E o vento Calante-me triste E eu venho, na hora de pedir Mas há-me sempre, por uma encarnaia Dentro do lado, rola o filho das graças E é sempre a ligar, que ensinei Cançores do vento que passa E é sempre a ligar, que ensinei Cançores do vento que passa De este outro lugar E é sempre a ligar, que resiste E é sempre a ligar, que diz nada E é sempre a ligar, que resiste E é sempre a ligar, que diz nada 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 E é sempre a ligar, que diz nada